Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar um gorro de Papai Noel utilizando o programa Autodesk 3DS Max. Além da modelagem 3D que nós vamos aprender a fazer nessa videoaula, nós também vamos aprender como aplicar os materiais, como mapear esse objeto, como iluminar e finalmente como renderizar aplicando o modificador Hair Inferred, que é um modificador que gera pelos em objetos. Tudo isso e mais um pouco nós vamos aprender nessa e nas próximas videoaulas, só que antes eu quero fazer aquele convite especial para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Então se você ainda não é inscrito já aproveita para se inscrever, ativar as notificações para receber os próximos vídeos desse tutorial e finalmente deixe aquele apoio através do seu like e se possível do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender então a primeira parte que é a modelagem 3D desse gorro de Papai Noel. Eu já fiz aqui alguns testes bem rápidos, até para poder fazer uma videoaula mais completa e mais dinâmica e eu tive esse resultado aqui que vocês estão vendo. Não é o resultado mais ideal, mas eu fiz o personagem aqui, ou pelo menos como se fosse um dedão, né? E fiz também esses pelos em volta do gorro e essa barba. Nós hoje focaremos somente no gorro, então nós não vamos fazer essa barba que vocês estão vendo aqui. Porém, a técnica é exatamente a mesma. Então se você aprender a fazer esse gorro, você consegue fazer essa barba tranquilamente, tá bom? Vamos ver aqui como ficou a renderização de exemplo, já deixei aqui pronto para vocês darem uma olhada. E nós temos esse resultado aqui de pelagem, tá? Então temos esse resultado, um gorro simples, embora eu possa aplicar efeitos mais avançados nele, mas eu fiz o material simples mesmo, e aqui eu fiz dois tipos de pelo. Esse pelo mais oriçado, né? Esse pelo mais esticado, e esse pelo aqui mais desorganizado. Então nós vamos aprender tudo isso durante essa videoaula. Primeira coisa que vamos fazer aqui então é resetar o nosso programa. Vamos vir aqui em reset e vamos limpar esse projeto inicial, né? Para a gente poder começar do zero. Vamos procurar também referências. Eu já falei isso em aulas anteriores, é sempre bom você ter referências. Eu já fiz o dever de casa, já baixei algumas imagens de referências que nós vamos utilizar durante essa videoaula. Então aqui, por exemplo, temos esse gorro com esse tecido muito parecido com seda ou cetim, né? Temos esses outros gorros aqui também. Esse gorro aqui já tem um tecido mais aveludado, um tecido muito parecido com o de urso de pelúcia, né? Um tecido mais com pelo bem baixinho. Aqui nós temos um outro tipo também, que tem um brilho de superfície, mas também tem pelos na superfície. E tem essa pelagem aqui, muito parecida com a que nós criamos nesse exemplo que eu acabei de mostrar, tá? Então aqui estão as referências. Eu baixei essas referências lá no Google Imagens. Você pode ir lá e fazer o termo da pesquisa gorro de Papai Noel, chapéu de Papai Noel, qualquer coisa desse tipo. Que eu tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas, tá? Então nós vamos utilizar isso aqui para poder fazer a nossa modelagem. A modelagem desse objeto é relativamente simples, né? Como vocês podem notar, nós temos a primeira primitiva sendo um cilindro, essa base branca aqui. Depois nós temos um cone e finalmente temos uma bolinha, que será essa bolinha que fica aqui na pontinha, né? Então são três objetos relativamente simples. Só que nós temos que atentar a topologia, porque nós precisamos fazer as próximas etapas de mapeamento, de aplicação de pelos, materiais. Então é bom fazer uma topologia que receba bem, por exemplo, o mapeamento, né? Aqui eu achei algo bem interessante, vou mostrar para vocês, num site chamado TurboSquid. Inclusive aqui já estão as pesquisas que eu encontrei. E aqui no site da TurboSquid tem esse modelo à venda. Então tem esse modelo aqui com um pelo bem baixo, né? Como nós podemos notar aqui. E aqui ao lado tem uma imagem da topologia. Então vejam que essa topologia é relativamente simples, né? Pelo que nós podemos notar aqui, tem essa pequena dobra aqui na bolinha, tem essas dobras no tecido em si. Tem aqui a subdivisão desse tecido. Então aqui ele já está no level 1 de subdivisão, no level 2, né? E tem também imagens em 360 graus. Então isso aqui é interessante para quem está estudando. Se você quiser dar uma pesquisada aí nesse site, no TurboSquid, inclusive ele tem outros modelos aqui. Se vocês olharem aqui mais abaixo, tem o gorrinho do Papai Noel aqui, né? Inclusive sendo vendido a 30 dólares, né? Para quem quiser aí baixar esse modelo. Mas hoje nós vamos aprender a fazer esse gorrinho aqui, tá bom? Inclusive fica a valorização aí, tá? O nosso trabalho, ele entende muito a essa questão. Quando você aprende a fazer um modelo desse, você está deixando, é claro que não desmerecendo o trabalho dos outros, mas você está deixando de ter que comprar um modelo 3D. Então, valorize o nosso trabalho aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, até porque você está vendo, né? 30 dólares aqui, apenas um gorrinho bem simples. Apesar que esse aqui está 24 dólares, está na promoção, tá? Mas vamos lá. Bom, vamos entrar aqui no 3DS Max. E a primeira coisa, como eu já falei para vocês, é criar a topologia. Então, eu vou maximizar a viewport, para a gente poder ter aqui um acesso melhor, né? Vou deixar também aqui a nossa referência sempre do lado, para a gente poder consultar a todo momento. Então, eu vou deixar aqui a travada. E vamos começar, então, pela modelagem do nosso pequeno gorro. Para modelar esse objeto, como eu já falei, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um cilindro. Vou criar esse cilindro aqui apertando o botão F4 para visualizar o wireframe. Vou deixar ele com uma divisão em Height Segment e em Sides. Eu vou colocar 16 inicialmente, tá? Depois disso, vamos aplicar o modificador Edit Poly a esse objeto. Então, vamos vir aqui no Edit Poly. Selecionamos essa superfície. Fazemos uma extrusão pressionando o botão Shift com a ferramenta Select & Move na direção X e Y ao mesmo tempo, pressionando Shift. Agora, puxamos isso aqui para cima, pressionando o botão Shift mais uma vez. Reduzimos o escalonamento sem pressionar o botão Shift para gerar esse efeito aqui do chapéuzinho, né? E agora vamos detalhar o nosso objeto. Então, aqui embaixo, eu vou fazer uma nova extrusão pressionando o botão Shift. Fazemos uma extrusão para dentro, mais ou menos aqui até encostar nessa parte de cima, né? Aqui eu vou aumentar um pouquinho, no caso aqui é reduzir, né? Para dentro. Vamos jogar isso aqui um pouquinho para baixo. Botão F3, para visualizar, vou fazer mais uma pequena extrusão e vou aumentar agora, para jogar um pouquinho para fora. Deletamos essa superfície. Agora, botão F3 novamente. Selecionamos as Heads com duplo clique. Vou fazer aqui a seleção em volta. Chanframos essa Heads. Então, aqui basicamente é o Base Mesh, né? Que nós chamamos do nosso modelo. Então, faço aqui um chanfro. Esse chanfro terá um total de... pode ser uma divisão mesmo. Acho que aqui está legal. Só vou fazer um pouquinho menor aqui essa quantidade, né? Vou deixar um pouquinho menos espaçado aqui. Está bom. E aqui nessa base eu vou fazer o chanfro novamente. Aliás, eu posso fazer até um Extrude, né? O Extrude já vai jogar essa linha para dentro. Então, primeiro aqui, vamos abrir o Outline, o Width, né? O Out do Extrude. E agora reduzimos o valor aqui para negativo. Então, veja que o Extrude vai acontecer para dentro aqui. Vai jogar aqui uma pequena cavidade. Posso descer isso aqui mais um pouquinho, ok? Vamos aplicar agora o modificador Turbo Smooth para ver o resultado, como que está ficando. Então, temos aqui esse gorrinho. É claro que a todo momento também eu posso voltar e alterar aqui. Por exemplo, vou selecionar essa parte de cima aqui no topo. Fazemos um Grown Select. Vamos selecionar aqui até a base, mais ou menos, né? E aumentamos o escalonamento. Isso aqui vai aumentar um pouquinho essa área do gorro. Aqui nessa lateral, para que fique mais orgânico, fazemos um Ring. Depois, um Connect e reduzimos o escalonamento. Vai ficar mais ou menos assim, meio curvado aqui para dentro, né? Faz uma coisa mais orgânica. E aqui acima, eu vou precisar dobrar isso aqui para trás, né? Fazer uma curva. Então, para a gente poder curvar esse objeto, primeiro aqui eu vou até fazer um Connect. Logo aqui na horizontal. Connect é Ctrl Shift E, o atalho. Ou simplesmente o botão Connect. Selecionamos esse topo aqui do modelo e o centro também. Lá na vista Left, com o botão L. Vamos rotacionar tudo isso aqui. Não se preocupem com o modelo deformando. Daqui a pouquinho a gente volta corrigindo, tá? Então, vou fazer aqui um giro de quase 360 graus, né? Voltando o objeto para baixo, quase 180 graus. Agora, selecionamos essas Eds. Fazemos um novo Connect. Subimos essa conexão e fazemos aqui um escalonamento. Vejo que já está mais interessante. Agora aqui eu posso reduzir um pouquinho também a altura. E de forma bem manual mesmo, agora nós vamos fazer a modelagem desse chapéuzinho. Então, por exemplo, aqui eu vejo que a gravidade não está atuando tanto, né? Então, seleciono aqui os Vertex. Puxo mais para próximo aqui do nosso modelo. Vista Left, botão L. Vou deixar aqui nessa altura. Vamos reduzir aqui também. Eu quero fazer como se o gorro estivesse na cabeça de um personagem, por exemplo. Então, já separei aqui também um personagem que vocês, inclusive, poderão baixar lá no nosso site. Esse personagem que é essa cabeça, né? Que é um manequim liso. Então, é só arrastar e soltar aqui dentro do documento. Ele já vai aparecer aqui para a gente, né? Rotacionamos aqui um total de 90 graus, para que ele vire para cima. Vista Front está aqui. Então, vamos rotacionar esse manequim aqui para frente, 90 graus. Centralizamos, zerando os valores de XYZ. Então, centralizei aqui o nosso manequim. Posicionamos o gorro na cabeça desse manequim. Mais ou menos aqui está bom também. Rotacionamos. E a intenção é, mais ou menos, fazer como lá no site do TurboSquid. Vou mostrar para vocês aqui. Lá no site do TurboSquid tem já um detalhe com isso, com esse manequim. Mais ou menos essa imagem aqui, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui no nosso modelo. Vamos escalonar, deixando um pouquinho maior. Pouca coisa, tá? Ele pode encaixar aqui certinho na cabeça do personagem. Vou deixar ele encaixando aqui na parte da testa e da nuca. Mais ou menos aqui está bom. E agora eu volto editando aqui a topologia. Então, faço aqui mais um ring. Para poder agilizar aqui a modelagem, eu vou utilizar a ferramenta Shift Loop. Então, Shift Loop já faz a conexão aqui em Loop. E eu posso aumentar aqui, rotacionar também essa seleção, né? E vou ajustando aqui. Mais um Shift Loop. O atalho é Alt 1 para poder agilizar aqui também a modelagem. Então, Alt 1, Shift Loop. Aumentamos o escalonamento. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Rotacionamos para frente. Selecionei aqui algo a mais, que não era para selecionar, né? Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais abaixo para gerar aquela dobra do tecido que acontece aqui atrás. Mais uma vez, Shift Loop. Escalonamos isso aqui também. Para mais uma vez fazer aquela mesma dobra. Não precisa ficar certinho, tá? Isso aqui é só para aproximar mesmo. Shift Loop mais uma vez. Posicionamos aqui nessa parte de trás do gorro. Selecionamos esses vertex. E deixamos aqui mais ou menos nessa posição, tá? Agora eu volto ajustando aqui o afunilamento. Porque conforme o gorro vai chegando na ponta, ele vai afunilando. Então, temos que reduzir aqui na horizontal, tá? Mais ou menos isso aqui. Só para vocês entenderem. Isso aqui está bom. Bem, fazendo aqui um último ajuste. Vamos fazer mais um Shift Loop. Nesse Shift Loop, eu vou tirar a seleção aqui da lateral. E vou puxar mais para dentro para deixar bastante dobras aqui. E agora, quando aplicarmos o Turbo Smooth mais uma vez, nós vamos ter esse resultado. Essa ponta aqui, por enquanto, ela pode sair. Vamos selecionar a ponta e deletar, então, né? Vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que gerou as dobras aqui. Para ter mais exatidão nesse efeito do tecido, nós vamos lá na vista left, botão L. Selecionamos a nossa ferramenta Edit Poly, ainda com o Turbo Smooth acionado lá acima do nosso modificador. Pegamos a nossa ferramenta Freeform. Temos aqui a ferramenta Shift. Vou até abrir o painel aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos maximizar o painel. Agora, eu seleciono a ferramenta Shift e vamos ativar a simetria. Quando eu ativo a simetria, eu trabalho aqui dos dois lados na direção X, tá? Então, simetria dos dois lados. Vamos fazer aqui agora o ajuste desse gorro, né? Vamos deixar ele mais próximo aqui à cabeça do nosso manequim. Aqui também reduzimos. Para reduzir aqui o nosso Felof, é o atalho Ctrl Shift, tá? Ctrl Shift reduz o tamanho do nosso brush de Felof. Aqui está bacana. Aqui também vamos ajustar. Vamos fazer um pouquinho menor. Aqui está ótimo. E para deixar o modelo um pouquinho mais orgânico, vamos pegar a ferramenta Push e Pull. Vou passar aqui nessa área. Vamos ver se ela vai aumentar. O Strange aqui está fraco. Vou colocar em 5, mais ou menos. Em 5 aqui já está melhor. Então, passamos aqui e veja que ele vai ficar mais orgânico, né? Não fica aquele negócio muito certinho, muito exato. Então, criamos aqui a parte da modelagem do gorro. Lá na vista left, vou fazer com que esse gorro fique mais em volta aqui da cabeça. Então, vou puxar essa parte aqui de baixo, né? Para fazer um encaixe mais interessante aqui, nessa área. Aqui está bom. Na vista lateral, ajustamos aqui a entrada da nuca desse gorro. Perfeito. Eu acho que aqui já está bom. Já temos um bom resultado, né? E agora vamos fazer somente a modelagem, a bolinha aqui na ponta. Para fazer essa bolinha aqui é muito simples e muito fácil. Vamos selecionar aqui a nossa borda. Vou deixar ela reta aqui na direção Z, através do escalonamento. Vamos fechar aqui o nosso painel Graphite Modeling também. Vou maximizar essa viewport agora para ficar mais fácil de entender. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos puxar isso aqui. Vou fazer aqui alguns conexes. Inclusive, aqui nessa parte de baixo, na borda, já vou fechar também. Vamos fazer aqui uma extrusão. Fazemos um cap, para poder tampar essa borda. Antes de tampar, inclusive, vou fazer mais uma extrusão e vamos fazer um collapse. Para poder colapsar essa borda aqui dentro do menu Edit, Geometry e Collapse. E agora selecionamos as edges saltando uma. Então, seleciono uma, salto a outra. Seleciono uma, salto a próxima. E quando selecionarmos todas, vamos fazer um Ctrl Remove. Para remover as edges e manter todos os polígonos em quad, ou quatro lados. Agora aqui nessa lateral, mais uma vez, selecionamos. Aplicamos um Connect. Connect aqui com mais ou menos oito segmentos. Selecionamos todos esses vértices da ponta aqui, né? Selecionei todos eles. E vamos aplicar o modificador Spherify. O modificador Spherify vai esferizar isso aqui para a gente. Agora eu posso adicionar mais um Edit Poly a esse modelo. Selecionar essa esfera aqui que nós temos na ponta. E aumentar o escalonamento dela. Então, vejam aí que já vai fazer a esferinha na ponta, né? Que seria a esferinha lá da bolinha. Para deixar essa bolinha mais orgânica, eu vou selecionar aqui algumas linhas. Por exemplo, vou selecionar essas três linhas aqui. E vamos reduzir o escalonamento na direção horizontal. Depois tiro a seleção e puxo esses vértices para baixo. Faço o mesmo aqui do outro lado. Então vamos selecionar aqui todos esses pontinhos. Reduzimos o escalonamento. Tiro a seleção e puxo os pontinhos para baixo. Isso aqui também deixa o efeito mais de tecido, né? Então vocês podem testar aí outras configurações. Mas eu acredito que isso aqui já está legal. Aqui eu vou reduzir na direção. Eu vou utilizar aqui também o método como Screen. Para poder ajustar aqui a direção certinho. Aqui também vamos selecionar todas as linhas do método Screen. E depois jogamos esses pontinhos para baixo. E veja que já vai ficar mais orgânico. Aqui nessa ponta também vamos aplicar um Shift Loop novamente. Então eu pego aqui o Shift Loop no Graphite Modeling. Fazemos um Connect. Só para reforçar essa ponta aqui. Aqui eu vou fazer mais um Connect. E agora vamos ver como que vai ficar o resultado aqui da nossa modelagem. Bom, finalizamos a parte da modelagem. É claro que nós podemos voltar aqui no Edit Poly. E fazer mais alguns detalhes que vão ajudar no resultado final do modelo. Então eu posso puxar aqui. Inclusive eu vou tirar a simetria agora. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais para dentro, né? Vamos ajustar aqui a parte do gorro do nosso Papai Noel. Outra forma também de deixar isso aqui mais com cara de tecido. É através da ferramenta Snude. Também temos aqui a Exaggerate. Que é uma forma de exagerar. Aqui onde está alto vai ficar mais alto. E onde está baixo vai ficar mais baixo. Mas isso aqui é só mesmo algumas ferramentas que nós podemos utilizar, né? Temos o Noise aqui também. Para deixar um efeito mais interessante aqui na superfície. Então aqui eu vou passar pressionando o botão Alt. Para ativar o Noise negativo. E sem pressionar o Alt. Para fazer o efeito positivo. Então isso aqui já vai gerando uma cara a mais, né? De tecido. Nós podemos notar aí que o Noise faz isso. E caso você tenha exagerado. É só aplicar o Relax. O Relax vai fazer aqui a distribuição dessa malha. De uma forma mais uniforme mesmo, tá? Bom pessoal, aqui a parte da modelagem já está pronta. No próximo vídeo nós vamos aprender como mapear esse objeto. E como aplicar os materiais. Para a gente poder fazer esses mesmos efeitos que nós temos aqui nas nossas referências. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça, tá? Já aproveita para se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito. Ative as notificações. E também deixa aquele apoio através do seu like. E do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. Eu aguardo vocês na continuação. Um forte abraço a todos. E bons estudos. 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 E bons estudos.